TVC e a TV mais perto de você, ontem no programa Plantão de Notícias foi colocado no ar por alguns munícipes aqui da cidade de Maricá quem seria o real responsável do pedido ao governo do estado para construir a passarela de Itapéba. E eu relatei para vocês que eu estive na casa do vereador Felipe Bittencourt, onde lá estava presente o deputado Rafael Pisciani e presenciei o fato quando o vereador solicitou ao deputado a possibilidade de construir essa passarela. E disse a vocês que viria hoje ouvir o próprio vereador, como vocês vão também poder ouvir o próprio deputado. Porque quando a coisa chega até mim, eu não sei fazer nada pela metade. Eu vou direto à fonte para acabar com fofoca e acabar com boato e valorizar aquele que realmente traz as benfeitorias aqui para a cidade de Maricá. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Cantarelli. Boa tarde, amigos da TVC. Eu fico até feliz, essa polêmica que está sendo criada, por uma obra que está sendo realizada. A gente podia estar aqui discutindo alguma coisa que não foi realizada, mas hoje a gente está discutindo uma obra que foi realizada, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para a comunidade ali do Itapéba, de Pindoba, do Caxias, que há anos eles pedem essa passarela ali. E isso, para que o pessoal que não está acompanhando essa situação, o que aconteceu? Por que que virou polêmica? Porque antes mesmo da inauguração da passarela, colocaram uma faixa lá, agradecendo ao suplente de vereador, Elcio Ângelo, que já inclusive sentou na cadeira da LED. Na época ele realmente solicitou a construção de algumas passarelas, mas daí, para isso se tornar uma realidade, tem que ter um padrinho forte. Foi como eu falei ontem com vocês, solicitar uma coisa. E isso sair do papel e se tornar uma realidade é uma outra situação. E eu queria agora ouvir aqui do vereador, até mesmo para que ele possa passar a vocês, me desmentir, porque ontem eu falei que eu estive na casa dele, onde estava lá o presidente, o deputado Rafael Pisciano, ou... Fala, não, Catarela, você falou realmente a verdade, você estava lá, olha. E ainda tem o vídeo da entrevista que eu fiz lá na casa do vereador Felipe Bittencourt. Catarela, vou contar um pouco da história aqui, como começou essa luta nossa pela passarela. O Rafael Pisciano, ele é deputado desde 2010, e eu faço parte da juventude do PMDB, e militei com ele na juventude, ajudei ele. E desde que ele é deputado, eu faço esse pedido a ele, por eu ter muitos amigos em Itapeba, e ver ali no Caxito, em Bidobos, a preocupação dos pais, quando os filhos vêm atravessar, é que ali tem o colégio estadual Cacilda também, e essa é uma luta antiga da comunidade ali. E ele sempre me falava nas reuniões, pô Felipe, muita gente veio aqui e prometeu que vai fazer a passarela, já se passam 20 anos aqui e ninguém faz. E eu peguei isso como uma bandeira minha, passei isso para o deputado, o deputado falava, Felipe, a gente tem dificuldade, mas a gente vai conseguir, vai conseguir. E quando eu me tornei vereador, a primeira indicação que eu fiz aqui foi o pedido da passarela. Só que indicação legislativa, ela é uma coisa que não é o vereador, o deputado pede que a coisa vai acontecer. É uma indicação que a gente tem que lutar, tem que ir no deputado, tem que ir no presidente do DR, pedir ao vice-governador Pesão. E a verdade é que eu só consegui essa passarela no dia que eu trouxe o deputado Rafael Pisciane aqui, numa caminhada, levei ele em Itapeba e a primeira pessoa que ele foi questionar no ponto de ônibus chegou para ele e falou, é deputado, é muita gente que promete, eu perdi meu irmão aqui mês passado. Então ele viu a real necessidade de uma passarela ali e na mesma hora ele ligou para o vice-governador Pesão e marcou uma audiência no DR com o doutor Henrique do DR. E na outra semana eu fui com ele no DR falar com o presidente do doutor Henrique e o doutor Henrique firmou um compromisso com a gente que no outro mês ia começar a passarela. E dito e feito, começou a passarela e graças a Deus a obra já está aí bem avançada e acho que no final do mês a passarela já está pronta. E só para lembrar inclusive ao vereador, lá na sua residência, ele foi bem claro comigo e até me surpreendeu quando ele falou assim, Cantarelli, eu só tenho que agradecer ao povo de Maricá, aqueles que me deram seus votos, porque eu ainda não fiz nada para o Maricá, estou em dívida com a cidade de Maricá. Eu achei isso assim, uma declaração espontânea de um jovem político, afirmando que ele está em dívida com a nossa cidade, não ficou só pelo meio do caminho, como outros deputados prometeram, falaram que queria noivar, namorar e depois casar e até hoje eu estou esperando ele fazer alguma coisa aqui pela cidade de Maricá e nada foi feito até agora, né deputado Paulo Mello? Mas eu sou paciente, vou aguardar que um dia o senhor possa lembrar aqui da cidade que lhe deu uma votação. Estou sabendo também, vereador, que pela sua amizade que o senhor tem com a família Pisciani, tanto o pai, Jorge Pisciani, do qual eu conheço também, quanto o irmão, que é deputado federal, não é isso? É que vai vir outros projetos para cá, graças ao seu trabalho que está sendo feito junto ao governo do Estado. Mas por trás dos bastidores está havendo um comentário que esse rompimento aqui no Rio de Janeiro do PT com o PMDB fez com que o governador deixasse um pouco a cidade de Maricá de lado. Você veja que hoje nós estamos sofrendo pelo aumento da criminalidade, o nosso contingente, em vez de aumentar, diminuiu, porque está sendo deslocado para a cidade de Niterói para dar apoio às operações lá. Ontem eu estava passando pela BR e eu vi os funcionários da prefeitura fazendo a limpeza, a capina, daquele canteiro da rodovia que é de responsabilidade do Estado. E isso caracteriza cada vez mais que o governador, por uma questão política, está esquecendo da votação expressiva que ele teve aqui na cidade de Maricá. Então, em nome daquelas pessoas que estão passando por essa violência, alguns inclusive já tiveram suas residências afurtadas, outros já foram assaltados na rua, para que só converse lá com o próprio Jorge Pisciani, que é um dos caciques do PMDB, para que ele possa conversar com o governador Sérgio Cabral. E essa briga política, esse desacordo entre o governador e o PT, na pessoa do prefeito Austin Coacó, que fique só nesse campo. Que o cidadão maricaense não tenha que pagar por uma possível represária que o governador possa estar fazendo e não dando atenção ao nosso município, porque nós precisamos do Estado. A verdade é essa. O que só pode nos adiantar e adiantar ao cidadão de Maricá? Ô Cantarelli, eu posso garantir que, de forma alguma, essa briga eleitoral vai prejudicar o cidadão de Maricá. O governo do Estado, o governador Cabral, agora o governador Pezão, e o Rafael Pisciani, que faz parte da base do governo, em momento algum questionou algo que eu queria trazer para o município. Essa questão da segurança, eu já comentei em plenário aqui, que é uma questão complexa, que eu, mesmo sendo base do PMDB, faço parte do PMDB, tenho amizade com o governador, com o Rafael Pisciani, mas eu fui eleito pelo povo de Maricá e eu estou lutando para melhorar a segurança de Maricá. Hoje mesmo, na sessão, eu vou entrar com requerimento, pedindo a criação de uma nova companhia aqui para Maricá. Vou convidar meus colegas vereadores para assinarem comigo também esse requerimento e vou levar o governador, vou pedir ao deputado que interfira lá, porque eu vejo a necessidade de mais policiamento em Maricá. Só que a cidade foi crescendo, muita gente foi vindo para cá e, infelizmente, o Segurão não acompanhou. Mas eu tenho certeza que ainda está em tempo e eu tenho certeza que o novo governador Pesão vai atender a nossa reivindicação, porque ele gosta muito do povo de Maricá. Inclusive, a gente tem aí o investimento do bairro novo, em Itaipuassu, que está asfaltando mais de 30 ruas, com saneamento, com calçada. Isso é um investimento alto, que eu tenho certeza que vai ser de grande ganho para a população de Itaipuassu e também para o povo de Maricá. Então, eu tenho certeza que essa briga eleitoral não vai atrapalhar esse relacionamento do governo de Estado com a cidade de Maricá. Eu não poderia deixar de passar a oportunidade, vereador, até mesmo para registrar para aqueles que não puderam ver, e eu estava lá e registrei isso, apesar que sou um jovem político de primeiro mandato, mas o seu desempenho realmente está me surpreendendo, porque nessa última ida nossa em Brasília, o vereador sumiu e daqui a pouco eu olho onde o vereador está, conversando, minha gente, com o presidente nacional do PMDB, o senador Raup, um jovem vereador. E eu percebi, eu de longe, a atenção que o senador Raup estava dando ao vereador Felipe Bittencourt. Eu aqui, jornalisticamente, não posso deixar de fazer a pergunta. Fez algum pedido lá para a nossa cidade, ao senador, vereador? Ela foi uma conversa mais política, partidária, e questionei sobre o apoio aqui do PMDB no Estado do Rio de Janeiro, e ele falou que o PMDB aqui está fortalecido, que o trabalho aqui surtiu muito efeito, o trabalho do governador Sérgio Cabral, e lá eles têm a visão que realmente o PMDB aqui no Rio é muito forte. Então, mas foi uma conversa mais rápida, ele foi uma semana conturbada lá pela questão do CPI, eles estavam com muito trabalho, mas foi bom, ele me recebeu muito bem, ele tinha vindo uma semana anterior no evento da juventude do PMDB aqui no Rio, e a gente conversou um pouco, mas é sempre bom, a gente aprende muito de política com essas pessoas, essas figuras. Ele tem cinco mandatos, governador, senador... É um jovem também, né? É um jovem, com certeza, mas foi de grande valia a nossa ida lá em Brasília. E uma coisa que vocês vão ter oportunidade de ver de perto, que eu inclusive já fiz o convite ao próprio deputado, para ele ir aos nossos estúdios, né? Que lá vocês vão ter oportunidade de conversar com ele, pelas nossas linhas telefônicas, e saber quem é Rafael Pisciani, né? Olha que eu milito dentro dessa área há muitos anos, mas eu vejo nesse jovem político um diferencial muito grande, comparando com outros, né? A sua postura, a sua maneira de fazer política. E eu gostaria que vocês também pudessem ter a oportunidade de conhecer melhor o deputado Rafael Pisciani. E eu reitero aqui o meu convite, vereador, através da sua pessoa, para que lembre lá ao deputado, que ele possa agendar a vinda dele nos estúdios da TVC, que a Rádio Sideral vai estar em conjunto nessa transmissão, e grande parte de Maricá vai poder acompanhar essa entrevista, esse bate-papo, para que as pessoas possam conhecer nesse jovem político que tem muito a dar dentro dessa área, né? E como ele mesmo falou, ele está em dívida com a cidade de Maricá pela votação que ele teve aqui. Já começou a pagar essas dívidas, né? Já começou com essa passarela, e tenho certeza que outras benfeitorias ele vai trazer aqui para o nosso município. Lembrando a vocês, olha, que à noite no programa, eu vou estar com ele pelo telefone, né? Para a coisa ficar assim bem transparente. Dê a César o que é de César, né? Se amanhã o Elson Ângelo trouxer realmente algo que eu possa registrar, é esse projeto teve início com o Elson Ângelo, e finalizou com o Elson Ângelo, é dele. A verdade tem que ser dita, né? Não ficar nas entrelinhas para passar uma falsa realidade ao cidadão de Maricá. Quer deixar uma mensagem aí, vereador? Eu quero agradecer você, Cantarelli, pela oportunidade de estar expondo um pouco do trabalho. Outra bandeira que eu estou levantando, já fiz o pedido na UDR, o Rafael Pissani me levou lá, eu conversei com o presidente da UDR, que foi uma construção de um novo retorno ali na saída do Flamengo aqui, porque eu acho que ali tem que ter um novo retorno, porque está causando muito acidente. E o doutor Henrique, presidente do DR, se comprometeu com a gente e esse ano ainda começar o estudo para a gente construir um novo retorno. E eu conto muito com a ajuda do Rafael Pissani nisso, tenho certeza que o governador Pezão vai entrar também nessa luta, mostrando que uma briga eleitoral não pode interferir numa ajuda do governo do estado à cidade de Maricá. Com certeza, né? E queria adiantar nossos amigos, olha, que está na nossa planilha de trabalho, todas as quartas-feiras nós batemos um papo aqui com algum vereador, com mais de um vereador. Então você pode fazer a sua pergunta e nós vamos trazer a sua pergunta respeitosamente, lógico, evidente, isso aí é um requisito que tem que ser feito, não pode isso ser quebrado de forma alguma, né? Para que os próprios vereadores tirem as suas dúvidas, né? E possivelmente esse bate-papo aqui vai ser ao vivo e vocês vão poder até participar por telefone. Só está faltando mais um equipamento chegar dos Estados Unidos para que a gente possa alinhar os equipamentos e isso que está sendo feito hoje, gravado aqui na Câmara Municipal de Maricá, vai ser feito ao vivo, com vocês participando. Essa é a nova Maricá, né? Acompanhando aí a realidade desse crescimento e dando oportunidade a que vocês também possam estar participando ativamente. Muito obrigado a todos. Até qualquer momento.